E aí gente, sou Matizano e sejam bem-vindos a mais um episódio de Logo Game, um jogo de adivinhação de logos. Certamente estou jogando aqui pelo Facebook, certamente um jogo exclusivo para o Facebook, o Logo Game, e para quem está jogando, já também vamos descobrir todos os logos. Para quem está jogando o Logo Game e não sabe os logos, vamos ainda descobrir os logos dos packs que estão faltando. Bom, certamente vamos para o pack 18, são 50 logos. Certamente vamos começar aqui, 50 logos desse pack 18. 50 logos desse pack daqui, então bora lá. Bem, certo disso já temos o primeiro logo que é Tiffany & Cole. Bom, o primeiro logo é Tiffany & Cole. Certo disso é Tiffany & Cole. Mas o nome verdadeiro é Tiffany's. Próximo, é o Procter & Gamble. A P.I.G. Procter & Gamble. É Procter & Gamble. Próximo, mais um logo já resolvido aqui, a P.I.G. Próximo, certamente é a France Telecom, como teve a atualização, certamente é Orange. Orange. Bom, então certamente é Orange S.A. Se é assim. Orange S.A. Na atualização que não temos isso, antes era France Telecom, certamente outra telecomunicação francesa, Orange S.A. Na atualização passada, na atualização passada era France Telecom, que passou para Orange S.A. Next. Próximo, Ipedroba. Ipedroba. Mais um logo aqui para resolver. Ipedrola. Ipedroba. Mais um logo. De Multifussional. Próximo. É o Noski Ido. Certamente ou é Noski ou é Ido. Tem 5 letras. Bom, vamos ver Bom, certo é ídolo Porque tem as letras selecionáveis E é ídolo Próximo Certamente é fácil É uma marca de De beleza Avon Marca de cosméticos Produtos de beleza e cosméticos Próximo é o Jack Interbox O Jack na caixa Opa Não é Jack Interbox Eu errei a letra I, I, T-Bots Não é É Jack Interbox Jack na caixa Próximo pack Logo 8 Certamente é Pira sigla I, C, P Que fica mais fácil Logo médio E CP Que é Insane Crown Pulse Certamente é do Hip Hop Próximo C, N, O, O, C Certamente o logo médio De duas estrelas Duas estrelas Certo Numa companhia de óleo Da China Próximo Certamente o logo Com a sigla G, S, K O nome da sigla É G, S, K E o significado Que é D, L, T, S Que é o G Smith, S Glatius, Smith E, Klein Glatius, Smith, Klein Que formam A G, S, K Glatius, Smith, Klein Certamente é o logo De farmacêutico Da companhia farmacêutica Que iniciou Em dois mil Em dois mil É Foi em dois mil Próximo Valero Mais um logo Aqui Valero E concluímos aqui O nível Quarenta e três Atingimos o nível Quarenta e três Próximo É o Meque Menci Meque Meque Certamente é Mais um logo Da companhia farmacêutica Próximo Z da Ponte Mais um logo Pra resolver E concluímos A C da Ponte Próximo Prudente 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 Mais um logo Aqui Cadê o G G, 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 G Achei Mais um logo Fácil Já resolvi Bem, continuando aqui Vamos ver Depois de Generar Temos Jardines Mais um logo Suja Pra resolver Aqui Próximo Também é mais conhecido Como Facebook Like Certamente é mais fácil Esse negócio Esse negócio Da comunicação Próximo É o JINPAN Tobacco Mais um logo Aqui Pra resolver JINPAN Tobacco Mais um logo Resolvido Que é uma Maka De cigarros Do Japão Próximo BT O logo Médio Duas Estreiras BT Mais um logo Também A ONG A ONGC 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 Próximo É MUNIC RI Mais um logo Pra resolver MUNIC RI De MUNIC Mais um logo Resolvido Próximo CHINA TELECOM Mais um Um logo De telecomunicações Só que da China Mais uma empresa De telecomunicações China Telecom Mais um logo Resolvido Próximo 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 É Wild Wings Mais um logo Aqui Wild Wings Wild Wings Próximo Wild Wings Wild Wings Certamente mais um logo aqui Bom acho que é Probel Mas não é mais Como teve A atualização Mas O nome Será Bom é Pantel Bem Certo né Continuando Bem Continuando Mais um logo Dessa vez Que é Reliance Mais um logo Aqui Reliance Concluído Também Mais uma Companhia Indiana Próximo West Farmers Mais um logo Aqui West Farmers Uma empresa Australiana Próximo Autria Mais um logo aqui, Altria Já concluído Próximo Eco Petrol Mais um logo aqui Eco Petrol Próximo É AstraZeneca Mais um logo aqui Uma empresa Também esses logos de empresa Muito difíceis Uma de duas estereiras E uma de três estereiras Certamente Esses logos de empresa aqui Que a gente nem conhece Certamente Que estamos resolvendo Junto com vocês Estamos resolvendo esses logos Junto com vocês Quais são os logos desse pack AstraZeneca Mais uma empresa Britânica China e Sueca Próximo É a China Sittik Bank Certamente o nome digo Sittik Tem cinco letras Mas o nome verdadeiro é Sittik Mais uma empresa de banco Da China Próximo Certamente mais fácil A BB A BB Certamente Aqui tem uma Empresa que eu vi no Brasil Em São Paulo A BB Que 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 é uma empresa Certamente eu não sei a empresa Mas eu vi essa empresa Em São Paulo Não na capital Mas sim no interior Próximo logo é Intensa São Paulo Mais um logo resolvido Intensa São Paulo Próximo Próximo Vamos resolver esse logo Vamos resolver esse logo Xinhua 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 Também uma companhia de energia Da China Próximo É o Nayan Pacific 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 Certamente É uma empresa Que eu não sei Qual é o tipo Próximo A Etna Mas o logo aqui A Etna Mais um logo Resolvido Próximo Vence Mais um logo De empresa Vence Próximo Próximo Wow Rotis Mais um logo De Comida Fresca E atingimos o nível 44 Estamos no nível 44 Estamos no nível 44 Próximo Logo É o Thomson's Helters Certamente o nome Helters Que está aqui No Logo Game Certamente Helters É o nome Certo Pra resolver esse Helters Próximo Próximo Aqui Rapsol 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 Também uma Companhia Também Rapsol 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 Próximo Logo Amor 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 mais um logo resolvido Andro American próximo Estrata Estrata mais um logo difícil três estrelas Estrata Próximo logo Que o timey one Próximo logo aqui Wired Mais um logo Para resolver Wired Próximo logo Tindent Esse logo é fácil Também uma estereira Muito fácil esse logo Trident 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 Certamente é uma empresa marca de chicletes Tindent Tindent Próximo Unicredit Mais um logo resolvido Unicredit Próximo logo Aia 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 Certamente mais um logo resolvido Aqui Próximo Depjan Depjan Mais um logo Para resolver Depjan Até a segunda Ok Próximo logo Para resolver Aqui e Whiskas mais o ouro aqui para resolver Whiskas e por fim nada mais nada menos que prudente ao de novo se eu estou correto dessa vez se é ou não prudente ao e pronto, prontinho o pack 18 já completado aqui pack 18 completado pack 18 completado 50 de 50 logos completados foram 952 logos completados de 2.627 logos a resolver tivemos também packs novos que vou ver depois e certamente já para ter packs no total são 69 packs certamente vai ter 69 packs mas tem alguns packs que vão estar disponíveis em breve o que vão estar disponíveis em breve os packs vai ter 69 packs o que estarão disponíveis em breve estes outros packs que ainda vamos desbloquear e resolver também tem uns packs que destacam os logos que destacam os packs o logo certamente tem uns logos já fáceis e outros não certamente vamos criar um novo método para ter e introduzir um novo modo mas ainda vamos resolver vai ter 69 depois da atualização vai ter mais packs e certamente já também tem outros modos para fazer certamente certamente vamos criar um novo método para ter e introduzir um novo modo de packs temos aqui as categorias as categorias são de logo de cada categoria temos restaurantes certamente os packs certamente tem as categorias de logo de cada pack tem sua categoria ainda vai ter mais em breve certamente é o que vamos resolver também os packs em cada categoria de logos por enquanto estão desbloqueados os packs dos restaurantes dos restaurantes aqui certamente resolvi com a minha outra conta mas vamos resolver juntos os packs dos restaurantes certamente tem restaurantes fáceis e outros difíceis se tiver um difícil utilizarei uma dica que está aqui por enquanto eu tenho 211 e as os logos de bebidas certamente os logos de bebidas certamente os logos de bebidas que a gente conhece e outras que a gente não conhece certamente vamos já fazer isso juntos em vídeo já os logos das categorias e por fim os logos difíceis certamente logos difíceis certamente logos difíceis o que está desbloqueado o pack 1 certamente logo difícil para quem é inteligente são 30 logos difíceis são 30 logos difíceis do pack 1 umas estão preto e branco umas estão apagadas e outras já tem o que parece certamente certamente o pack 1 que são dos logos famosos que tem aqui o que vamos descobrir juntos bem até 1200 vamos ver vamos ver o que vai até vai até 40 logos difíceis ainda tem mais em breve ainda vai ter mais em breve já mais mais packs para ver certamente já vai ter 40 packs do logos difíceis mas ainda vai mas ainda vamos resolver juntos com os 6 e 20 e é isso ai nós tivemos 36% dos logos completados até agora foi até o pack 18 que nós completamos recentemente ta ai pack 18 completado próximo é o pack 19 que vocês vão ver no próximo vídeo bem então espero que vocês tenham gostado do vídeo não esqueça de deixar um gostei e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo e também não esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos então é isso ai sou matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal matizano que é um lugar de ser canal matizano que é um lugar de ser canal matizano e aí